Olá, chegamos ao fim do nosso curso de Teoria e Metodologia da Conservação e Restauro. Espero que você tenha gostado dessa jornada. Avisamos que as sessões devem ser marcadas como concluídas aqui na nossa plataforma e, ao final, você receberá o certificado do curso. Lembre-se que, para isso, você deverá preencher a pesquisa de satisfação aqui no site. Isso nos ajudará a melhorar para os nossos próximos cursos. Assim que você preencher a pesquisa de satisfação, o certificado será enviado ao seu e-mail. Espero você em breve. Até a próxima!